E já estamos de volta com Temperando o Papo e agora minha amiga, meu amigo, pauta muito interessante aqui pra vocês. Vocês, noivinhas de plantão que mandaram pra cá as suas dúvidas referente às diversas dúvidas que existem no universo dos casamentos, então ela está aqui pra respondê-las, viu? Cida Simões, no Temperando o Papo, ela que é organizadora de eventos, vai organizar o meu casamento, que logo, logo vocês terão todas as imagens desta festa maravilhosa, inclusive a cobertura, né, Marco Schineff? É, e você que só explica pra galera que você já casou, vão achar que você está casando 300 vezes no ano, né? Não, é que eu casei no cartório. Então, no cartório, agora vai ser a festa, a festa com tapete vermelho. Com tudo organizado por ela. Limousine, gato na cozinha, coisa muito fina. Porque eu vou te falar, Cida, eu não dou conta de fazer uma festa jamais sem você, viu? Tá bom, então eu não vou. Pode ter certeza. Então eu não vou. Eu que mando... Eu não vou, então. Sem a organização dela, meu amor, você é todo buffet. Que ciúminho lindo, meu Deus. Vou bater no cena. E, gente, temos um novo parceiro aqui, ele que tem uma empresa, olha só. J. Neto Open Bar, ele é empresário, ele também é consultor de eventos, está pela primeira vez aqui no Temperando o Papo. Vocês dois sejam muito bem-vindos, viu, gente? Muito obrigado, é um grande prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Agora, Neto, para as pessoas te conhecerem um pouquinho mais, né? Porque todos já conhecem, a Cida já é de casa aqui, né, Cida? Ah, que delícia. É, que delícia, digo eu, viu? Prazer, muito prazer. Agora, eu quero saber de você, Neto, a sua empresa. Você trabalha com coquetéis, com o que mais? Bom, Neto, nós temos uma empresa com mais de 10 anos no mercado, né? Nós estamos trabalhando aqui na região de São Paulo, em Grande ABC, há mais de 10 anos e a gente tem um trabalho diversificado. Nós trabalhamos com Open Bar, né? O Open Bar, se eles trabalham com os coquetéis, coquetéis com álcool, sem álcool, cachaça, vódica, vinho, saqueiro. Então, não tem problema, né? Casamentos ou festas, de maneira geral, né? Que você trabalha com todos os tipos de festa. Isso, isso. Mas se a pessoa não bebe, tem lá a opção também, faz? Tem. Tem álcool, sem açúcar, para diabéticos? Também, também, tudo é possível. Hoje, existem muitas possibilidades, né? E é muito comum, porque existem os religiosos também que não querem colocar bebida alcoólica. O que a gente faz, os debutantes que não podem ter bebida alcoólica em pote, a gente faz um cardápio pensando nesse pessoal também. E faz um coquetel todo diferenciado, todo bonito. Tudo bonito, decorado. Dá um charme para a festa, né? Dá movimento, principalmente. É o que a gente vinha comentando. As festas, a família da noiva, a família do noivo, ou o aniversário, são famílias e amigos distintos. E o bar faz esse movimento. Todo mundo que chega até o bar, até ser servido, até para ver o show dos meninos, que é um show, né? Ah, sim. O serviço de bar, não só da nossa empresa, mas das empresas do mercado, de forma geral, é um trabalho que veio para poder fugir daquela mesmice. Cerveja, refrigerante e água, que era o que os bifes e serviços, né? E um vinhozinho, às vezes. Mas era aquele trivial, né, gente? Sim, mas é isso que eu estou te falando. As pessoas, normalmente, formam-se os grupinhos e os garçons vêm servir, tá? E no caso do bar, é isso. Eles estão ali, o pessoal vão até eles. E nisso, oi, tudo bem, cria-se movimento dentro da festa. Vira um ponte de encontro para todo mundo da festa, as pessoas. A realidade, a conclusão é uma só. O bar é temático, entendeu? Sim. Ele dá tema ao ambiente. Tá, aí vai ter o barman flare, que gira a garrafa. Vai ter barmans que soltam fogo pela boca, que fazem a pirotecnia. Já vi muito trabalho bacana em cima disso. Tem toda aquela cor de licores, bebidas se misturando e tal. É muito bacana mesmo, porque eu já participei de vários cozinhando, enquanto que o bar faz a parte temática e gostosa da festa. Falar em temático também, ele também faz banners, cardápios personalizados. Olha, veja a imagem, gente. Que bacana esse trabalho, né? Eu fiquei muito curiosa, porque é diferente, né? Com certeza. É uma lembrança que você vai levar, né? Claro. Acaba virando um chevenil para a gente levar depois. Eu tive essa ideia, há uns 10 anos atrás, que a gente começou a pensar, vamos fazer algo diferente, né? Aí nós tivemos um cardápio pensando no casal, né? Tá. Aí, primeiro nós criamos alguns temas ligados ao casal, tipo coquetel chamado alianças, outro madrinha, padrinho. Depois a gente começou a pensar mais na frente, a gente resolveu personalizar com o nome dos pais e padrinhos, né? Ah, que legal! É uma coisa bacana, que você pode personalizar, a gente desenvolve um coquetel para cada casal com um coquetel. Aí você vai fazendo o meu... Claro, sim. É um especial, né? Ai, que legal, gente. Eu acabei de resolver o meu problema também, então. Por quê? Metade light, diet, metade carne, cachorro quente, pro Lafusa ainda, né? Pronto. É verdade, ó. Os meus coquetéis é tipo assim mesmo, sem açúcar, sem álcool e tal. Pro Lafusa também, mas pode colocar leite moça nisso, viu? Ah, mas pode colocar álcool também, que eu vou estar cozinhando lá, viu? Ah, é? Um pouquinho nunca faz mal, né? É, não, não. Imagina pros convidados que gostam também, né? E pro nosso ali, especial, né? Vai trabalhar mais animado. Sabe aquela... Você sabe muito bem como funciona aquela velha troca, cozinha a bar em qualquer festa, né? Ah, essa é a parceria que funciona sempre, né? É verdade, é verdade. A primeira coisa que eu faço quando eu chego numa festa é fazer amizade com o chefe de cozinha. Eu também? Lógico. Eu já vou com o copo na mão. Mas não é... Eu garanto que eu não posso fome. Não é brincadeira, isso é sério. Isso é verdade. Isso é sério. Eu também faço isso. Nos restaurantes... Eu trabalho em restaurantes também era assim. Primeira amizade é o chefe de cozinha. É com o chefe, né? Eu também penso pelo estômago, menino. Ai, meu Deus. Eu vou em eventos, quando eu vou fazer cobertura, alguma coisa dos eventos, primeira coisa que eu vai na cozinha, gente, eu já faço amizade com o pessoal aqui, ó. Ou em restaurante, em viagem também, eu já vou direto com o chefe ou com o Métri, né? Gostoso, né? Uma delícia. Por isso que tá magrinha, assim. É, meu filho. Em Minas Gerais, ó, Alex Fernando, um beijo pra você, viu? Agora, conta pra mim também. Tem como a gente fazer alguns pacotes diferenciados, Jota Neto? Sim. Os pacotes, eles têm algumas opções, né? Você pode fazer um pacote com o nosso trabalho. Por exemplo, meu trabalho da Cida, você contratou a Cida e me levou junto, ela vai te dar um desconto. Ah, legal. E eu também dou desconto. Você acaba ganhando um valor que acaba te ajudando em alguma coisa, tá? Tá. E a gente tem outros parceiros também. De repente, você fechou com alguém nosso da parte de decoração, banda, convite. A gente tem todos os profissionais ligados. Nesse ramo, a palavra-chave é parceria. Então, a gente conhece todo mundo. São vários profissionais, assim, um indica o outro, entendeu? Sim, é a união mesmo, né? O legal da indicação é que você tem uma referência. Você me contratou, porque você deve ter visto em algum local, ou alguém indicou. Meu amor, aqui, ó. Olha esse nome aqui. É, então. Você deu o nome de respeito, né? Ela falou, ah, eu vou te apresentar um parceiro, mas ele não é só parceiro. Ele é meu amigo pessoal. Obrigado, recebo. Ele confia de olhos fechados, viu, Neto? E ela falou, ele tá tão empenhado no seu projeto, tanto quanto eu. Ah, é verdade, sim. E a gente fica trabalhando juntos, pensando em tudo pro seu casamento. Nossa, eu fico tão feliz. Vamos fazer um casamento pra você perfeito. Vai ficar muito bom. Nossa, gente. Você viu que eu quero facilitar a minha vida, né? Marcos, Neto. Neto. Olha, o casamento tá pronto. Sem falar que a gente tem que fazer justiça é uma coisa. Eu moro, morei muito tempo em São Paulo, aí pelo mundo também, mas eu moro há sete anos em São Bernardo, região do ABC. E os melhores bufês, tanto infantis quanto bufês de maior porte, são os melhores bufês do Brasil. Eu não tô mentindo, não tô exagerando. Acredito, claro. É um comércio muito forte na região e muito respeitado na região. De uma maneira geral, não só com relação aos bufês, mas gastronomia no ABC é muito bom. Nós temos ótimos restaurantes, ótimos bufês, bufês infantis, então é infinidade. Tem bufê lá que não acaba mais, né? Também concordo. Realmente, é conhecido no Brasil todo, né? Por isso que eu tô querendo te levar pra lá. Já levou. Cida, você manda. Eu já te falei, ó. Você só fala, Ari, ó. Eu só respondo sim pra Cida, gente. É assim, ó. A cabecinha aqui. Olha a responsabilidade. Ela liga pra mim, ela fala, Ari, olha, Ari, eu tô literalmente, assim, vou usar a palavra que ela fala, não tô enchendo seu saco. Eu falo, meu Deus, Cida, pelo amor de Deus, você é maravilhosa, gente. Ela toda preocupada com detalhes, gente, que eu não tenho a mínima noção, viu? Ela é ótima, ela é ótima. Ela pensa na riqueza dos detalhes, até no guardanapo, viu, gente? De papel, olha. É verdade. Confia. Eu gosto que o mercado, o nosso mercado é um mercado muito bom. As pessoas casam, separam, querem casar de novo. Ai, Sinef. Lá vem ele joga mandinga, viu, gente? O plano perfeito seria você montar uma empresa de eventos e montar uma jurídica também, porque você ganha depois também. Ó, meu marido é advogado, entendeu? Então vamos fazer uma parceria? Parceria já. Não, não vamos separar o povo, não. Vamos deixar todo mundo juntinho, feliz. Vai, feliz. A ideia é essa, né? Mas se vai que, né? Não. Acontece alguma coisa sem garantia, né? Eu prefiro fazer a festa de 15 anos da minha filha. Vamos aumentar a família, né? Na verdade. Mas o casamento da área, a gente tem que caprichar, porque eu só emprestei por 3 anos, né? Quem manda sou eu. Prazo de validade é 3 anos. Pois pode renovar, Lafusa. Eu vou ver como é que tá a coisa e tal, vou ver, vou pensar. Aí você casa de novo pra nós faturar. Fazer a festa de novo. É nova, é outra festa. Não, ele que foi o grande amigo que realmente falou pro Lafusa e pra mim que um tava gostando do outro. É, ele que estava ali. Exatamente. Exatamente. Ele participava do programa. Foi o cupido. Foi o cupido. Foi o cupido. Foi o cupido. Assinar o contrato de 180 mil reais. Mentira, gente. É isso, vou ver. Agora você tem o chocofrutas também, né? Também, também. Ai, gente. Veja as imagens aí do chocofrutas dele. Olha que delícia, gente. Como alegra a festa e dá um glamour também, né? Ah, sim. Sai da mesmice do café, da saída, né? Pessoa que bebeu um pouquinho a mais pode aproveitar. Então o chocolatinho já chega em casa. Beleza. 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 Se beber, não dirija. Não, não. Não é porque tem um chocofrutas no final que você... Ou se quer beber e dirigir, não vai no casamento. Vai de táxi. Vai no meu casamento, sim, viu? Você sabe, eu vejo essa consciência muito clara, que a gente faz muito evento hoje e cada dia que passa a gente vê que as pessoas estão conscientes. A gente vê chegando vários ônibus, as vans, né? Como isso, né, cara? Mudou muito, mudou muito. Mas é por causa do bolso, viu? É, na lógica. Brasileira ainda é por causa do bolso. Mas tem que ser. Tem que ser. Ah, mas eu acho que a nossa cultura vai mudando muito. Não, tá melhorando muito. Mas é o moço que comanda ainda. Eu fiquei muito preocupado no começo, porque achei, pô, agora eu penso que ninguém mais vai querer mudar a bar, né? Tudo bem. Imagina. Mas pelo contrário, mudou assim, as pessoas estão com ônibus, táxi, então... É. E dá pra se virar, porque é um dia só, né? Uma festa só, não tem? Não, eu vou te contar, né? Eu sempre sou a motorista da rodada pra minhas amigas, entendeu? Liga pra mim. Ó, aqui, ó, motorista da rodada. O Anderson também não bebe. Então, ó, já tem dois aí. Já dá pra dirigir dois carros, viu? Já dá pra levar dez. É, já dá pra levar dez. Mas a Ari, quando sai com as amigas, ela sempre chega tonta, viu, galera? Tonta? Que as meninas enxugam uma e aí o bafo deixa ela bem doida. Gente, a gente vai pro intervalo rapidinho. A gente continua com o Neto e com a Cida Simões aqui. Não sai daí, não, que tem dúvidas das noivinhas de plantão pra eles responderem aqui pra vocês, viu? Eu vou com o Pela outro cá. Tem pena do papo? Volta já. Tchau. 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 Tchau.